Mais ou menos 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 Deixa ela cansar Puxa ela pra cima Puxa ela pela pedra aqui Não, levanta a linha Não, não, não Não, assim não, camarão Vem na tua boca, maluco Não faz assim Solta a linha E pega na linha E puxa ela Isso Agora tu puxa ela pela pedra Não, deixa solta Isso Agora puxa Não, espera vir a onda Pronto Não, ela vem Ela vem, ela vem É só ela mexer um pouquinho Do lado que ela vem Tem que ir na outra pedra Isso, nessa pé do lado aí Cara, o cara tem que trazer uma corda, cara Te amarra e nós te seguramos aqui pra descer Não tem perigo Ah, eu vou buscar o meu pé de pato pra ti, cara Tem que trazer ela pela pedra, cara Segura aqui na linha Isso, agora eu vou buscar o meu pé de pato pra ti no colo, agora eu vou descansar Agora eu vou descansar Não, mas é maior que o seu Não, eu disse, não siga Não siga Não siga Essa cara Ah, droga Aí, aí eu já fico bravo que aí ela vai morrer Tu vai ter que pegar agora Quer o alicate? Pega o alicate aí Pega o alicate aí Pega o alicate aí Pega o tinelo molhado aí, ó Tá com a cabeça, tá com o dedo aí Não tira a porta de mim Eu vou valgar o dedo demais Não, não tem problema Como não, estamos dando uma moral pra ele aqui, ó Pega, cara, ó Ó, aqui, ó Toma, ó Ó, ó, bate a boca dela aqui, ó Meu Deus Vai, vai pegar a rampa Isso Uff, isso aqui é o dedico Mas aqui tem um lado, ó Vai, vai pegar É, tá marcado Pra não pegar o dedo Vai, pega Ó Ó